O Escritório Social é um dos programas que conta com o apoio aqui da Assembleia Legislativa de Roraima. O órgão é vinculado ao Conselho Nacional de Justiça e auxilia egressos e pré-egressos do sistema prisional na recolocação no mercado de trabalho. Tem uma nova chance. Esse era o principal desejo do Ítalo ao sair do sistema prisional de Roraima. Durante sete anos, ele cumpriu pena no regime fechado. Ao ser liberado, buscou pelos atendimentos do Escritório Social. Nesses quatro anos que eu passei no Semiaberto, eu fui assistido pelo Escritório Social e, graças a Deus, eu tive um direcionamento na minha vida. Fui direcionado a fazer curso, fui direcionado a vagas de emprego. Com o apoio necessário, Ítalo pôde mudar de vida e agora é servidor lá no Escritório Social. Quando eu saí do sistema prisional, eu passei quatro anos para me vencer o meu Semiaberto. Quatro anos na situação em que eles estão vivendo hoje. Recebi muitas portas fechadas na minha cara. Muitas das vezes fui discriminado por pessoas, por empresas, mas eu nunca desisti. O importante é isso. E eu tenho procurado, de alguma maneira, ajudar eles com essa forma, porque eu conheço a dificuldade que eles vão enfrentar. A instituição é vinculada ao Conselho Nacional de Justiça e atua em parceria com o Poder Legislativo. Lá, os egressos recebem diversos atendimentos, como auxílio jurídico, social e psicológico. Aqui ele tem nome e aqui a gente, primordial mesmo, daqui é a humanização. Para quê? Para que ele não retorne ao mundo do crime. Aqui é prevenção, se pode dizer, da toda assistência, da oportunidade que ele precisa, a oportunidade que ele merece ter, que é um cidadão, errou, mas pagou seu erro. Passou pelo sistema e aqui a gente tem que abraçar e acolher da melhor maneira possível. Além de auxiliar aqueles que cumprem as medidas, o escritório social também ajuda os familiares dos egressos. Esse trabalho é feito com a atuação de instituições parceiras, como o SINI Roraima e empresas privadas, que atuam na recolocação dos egressos do sistema prisional no mercado de trabalho. Nós temos parceiros, é bom que os empresários vejam, que dêem oportunidade. Nós temos um grande parceiro aqui, que está acolhendo os egressos, está nos fornecendo um apoio fundamental. Para aqueles que necessitam dos atendimentos do escritório social, o órgão funciona na Avenida Getúlio Vargas, no número 4876, no bairro São Pedro, das 7h30 da manhã até as 6h30 da noite. A população pode contribuir na campanha permanente do armário social, que arrecada doações de roupas e calçados para serem doados aos egressos que saem do sistema. O SINI Roraima O SINI Roraima O SINI Roraima